Picolé da Fini Dentadura Rihanna já tirou a capinha, já jogou longe E aí, filha, é bom? Picolé da Fini Dentadura E a Fini Dentadura é o preferido de Rihanna Né, Rihanna? Riquely também gosta, mas não tanto Olha aqui Fini Dentadura Picolé E aí, Riquely, que nota que você dá? Mil E você, Rihanna? Meu Deus, ela tá com a boca cheia Não dá